Olá, Darcy, tudo bem? Eu estou aqui no estúdio com o doutor Bruno Neto. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, doutor. Tudo bem, Gabriela. Agradeço a oportunidade de estar aqui na TV Cachoeira para a gente conversar um pouquinho sobre saúde aí. Tá bem, doutor, que é natural de São Leopoldo, né, doutor? Exatamente. Fez graduação na URGS. Exato, fez a... nós fizemos a graduação na URGS, formei médico em 2008 e depois segui na residência médica no Hospital de Clínicas, onde concluí em 2012. E em 2012, vim para Cachoeira, né, comecei a exercer aí a autorrino-laringologia nesses últimos seis anos aí. Nos últimos meses agora está atendendo também em Porto Alegre. Exato. Tivemos uma mudança aí de plano familiar, minha esposa também é autorrino e ela vai fazer mais uma especialização em Porto Alegre, que é um fellowship em cirurgia de via aérea pediátrica, lá no Hospital de Clínicas, né. E a gente vai ter, então, um período em Porto Alegre, né, então estamos passando por uma reformulação da rotina, mas eu continuo vindo à Cachoeira, continuo atendendo aqui na cidade. Tá bem, então. A gente quer aqui tirar muitas dúvidas de telespectadores que nos enviam pelas nossas redes sociais. A gente quer começar, doutor, sabendo se existe cura para rinite e sinusite. Essa é uma pergunta muito relevante e a gente responde muito isso para os pacientes, né, no consultório. Rinite, né, a grande maioria das vezes é um problema alérgico, tá, a rinite mais frequente é a rinite alérgica. E os problemas alérgicos ainda não se tem uma cura, né, cientificamente a gente não chegou à cura desses problemas, porque a maioria das vezes eles são determinados geneticamente. E o que nós dispomos, e aí já com boas evidências, né, são de tratamentos para rinite. A gente consegue controlar os sintomas, né, a grande maioria dos pacientes consegue viver com uma boa qualidade de vida com os tratamentos vigentes. A sinusite, por outro lado, ela é muitas vezes infecciosa, né, podem ser sinusites virais ou sinusites bacterianas. E na maioria das vezes é uma infecção aguda, ou seja, ela tem um período limitado. A sinusite crônica não é um problema tão comum. Ela ocorre em cerca de 10 a 20% da população. Então a maior parte das sinusites, elas são autolimitadas, né. Então elas sim, são passíveis de cura com tratamento, às vezes com antibiótico, às vezes só com controle dos sintomas e higiene nasal. Então a gente tem essas duas situações que têm suas particularidades. O senhor indica a cirurgia de septo nasal? A cirurgia de septo nasal, ela é indicada muitas vezes, né, em termos de cirurgia nasal, ela é a mais frequente. Porque o que os telespectadores precisam saber, né, praticamente ninguém tem o septo 100% retilíneo, né. O septo é essa estrutura central que divide as narinas e quase todo mundo tem algum grau de desvio. Ter um desvio de septo não significa automaticamente necessidade de cirurgia. O septo, ele é operado quando o paciente tem sintomas. Quais sintomas? Principalmente obstrução nasal, que é o sintoma mais comum do desvio septal. Por vezes o desvio septal também pode favorecer outras situações, como sinusites, dores faciais. Então, quando o paciente tem sintomas, tem sinais clínicos, convive com sintomas no dia a dia desse desvio septal, aí tem indicação cirúrgica. Mas muitos pacientes têm um desvio septal e os otorrinos costumam olhar o seu próprio nariz, eu mesmo tenho um desvio septal, mas convivo bem com o desvio septal, não me causa obstrução. E a maioria das pessoas tem algum grau, mas convive bem sem uma necessidade de cirurgia. Já que falamos de cirurgia, muitas pessoas indicam ou buscam um médico para pedir para que ele faça uma cirurgia nas amígdalas. Isso é recomendado? É muito importante, né? É muito importante deixar esse tema claro, porque existe muito mito, existem muitas informações populares que correm a respeito das amígdalas, é uma cirurgia que se faz há muitos anos. Então, muitas coisas culturais surgiram nesse tempo. Existem critérios hoje bem estabelecidos de quando vale a pena operar as amígdalas. E aí é importante a gente deixar isso claro. Nas crianças, as crianças que têm apneias de noite, que roncam, respiram pela boca e têm pausas respiratórias, apneias, isso é uma indicação absoluta de cirurgia. Os pacientes que têm cinco ou mais infecções bacterianas de amígdala por ano têm indicação cirúrgica. E aí depois a gente pode entrar numa particularidade, porque nem toda dor de garganta é uma amidalite bacteriana. Isso é muito importante. Nós vamos, se tivermos oportunidade de conversar mais sobre isso, vale a pena. Quando são infecções bacterianas, mais de cinco ao ano, existe indicação também. E os pacientes que têm abscessos recorrentes nas amígdalas, às vezes por tantas infecções, já não é uma infecção tão simples, uma infecção que começa a complicar com abscesso. Esses pacientes também têm indicação de cirurgia das amígdalas. E, claro, situações mais extremas, como a suspeita de um câncer de amígdala, que é mais em pacientes adultos, tabagistas e tal, também é uma situação óbvia de indicação de retirada. Mas aí só realmente um médico, um especialista para indicar, não é o paciente que vai solicitar. Exato, exato. Às vezes, a confusão que mais acontece na questão das amígdalas é que o paciente tem dificuldade de diferenciar quando a infecção é viral e quando a infecção é bacteriana. E talvez valha a pena a gente tocar um pouquinho nesse assunto para esclarecer para quem está nos assistindo. Existem aquelas infecções que a gente tem uma dor de garganta, muitas vezes associado a uma coriza, uma congestão nasal, aquilo ali vai durar três, quatro dias, às vezes a dor é bem forte, mas é uma infecção autolimitada, que são as infecções virais, são as faringites virais que são muito frequentes no inverno. Quase todo mundo passa por uma ou outra durante o ano. De outro lado, nós temos as amidalites bacterianas francas, aquelas em que a dor é intensa, muitas vezes associada à febre, e com placas, com placas amareladas na garganta, que é um sinal indicativo da infecção bacteriana. Nesses casos, a gente precisa do antibiótico e a cirurgia só vai ser eficaz na resolução dessas infecções bacterianas. O que acontece às vezes? O paciente tem infecções virais recorrentes. A gente faz a cirurgia e essas infecções continuam acontecendo, porque os vírus, eles costumam infectar outras regiões da garganta e da faringe. Então, mesmo sem amígdala, continua acontecendo a infecção. Já as bactérias, elas são mais propensas a infeccionar as amígdalas. Então, quando a gente tira as amígdalas, a gente consegue resolver as infecções bacterianas de repetição. Então, esse esclarecimento é muito importante. E é muito importante porque é isso que vai determinar a indicação ou não do antibiótico. Correto. Que é algo também que não deve ser tomado com muita frequência. Isso. Esse tema a gente tem discutido cada vez mais e juntamente no HCB, né? A gente tem aí, estamos trabalhando conjuntamente com a equipe da infectologia para que se tenha um controle cada vez mais rigoroso das indicações do antibiótico, né? Essa determinação nacional que ocorreu há alguns anos de só vender antibiótico com receita médica é algo que nos ajudou nesse propósito. Porque, às vezes, o público, em geral, não tem noção do risco que é um antibiótico usado inadequadamente. E a gente já tem isso, né? Se a gente pegar todo o ramo aí de criação de animais, já é usado uma grande gama de antibióticos, né? Então, esses antibióticos estão nos rios, eles estão na água, estão na vegetação. E essas bactérias estão criando resistência nesse ambiente. No lado do corpo humano, isso também acontece muitas vezes quando a gente usa antibiótico para infecções virais. E aí é importante deixar claro, o antibiótico não atinge os vírus, ele só mata as bactérias. Então, quando a gente começa a usar antibióticos com uma indicação errada, a gente começa a induzir a resistência das bactérias que estão no nosso organismo. E uma eventual infecção, nós podemos ter aí um quadro bem mais grave. por já ter bactérias mais fortes e resistentes aos antibióticos. E um dado importante, já existem isoladas no mundo, principalmente nas CTIs de grandes hospitais, bactérias que são absolutamente resistentes a todos os antibióticos. Então, esse é um problema grave, é algo que a gente tem que falar, é algo que a população tem que conhecer. Porque muitas vezes a gente prefere esperar um ou dois dias para ver a evolução do paciente, sem já lançar um antibiótico na primeira consulta, porque 70% dessas infecções, principalmente da otorrino, elas são virais e vão resolver espontaneamente com o analgésico, com a hidratação, com cuidados gerais. Então, quando a gente entra com antibiótico por via das dúvidas, muitas vezes a gente está aumentando o risco do paciente. E isso é muito importante a população ter isso claro, para não entender como uma má vontade do médico, às vezes segurar por um dia ou dois a indicação do antibiótico. Até porque esse paciente, daqui a pouco, quando tiver uma doença que realmente ele necessitar do uso de antibiótico, pode não ser a solução do problema. É o que acontece. Nós todos observamos isso, se nós conversarmos com os nossos pais, com os nossos avós, a gente vai ver que muitos antibióticos, como a penicilina, que foi a salvação de toda uma geração, hoje tem indicações muito limitadas, porque a grande maioria das bactérias já tem resistência a esse tipo de antibiótico. Doutor, sobre o ouvido, já que falamos tanto de garganta, vamos deixar ela um pouquinho de lado. Quando que a gente escutar um zumbido no ouvido, ou, por exemplo, observar que a cera está demais, quando que deve procurar o médico? Falando sobre o zumbido, que tocaste inicialmente, o zumbido, eu brinco com os pacientes, que é o calcanhar de Aquiles, doutorinolaringologia, porque nós não conseguimos ainda chegar a uma resolução, a um tratamento curativo para o zumbido. O que é o zumbido? É aquele barulhinho, às vezes ele pode ser tipo um apitinho, às vezes uma cigarra, os pacientes se referem como se fosse uma panela chiando, uma panela de pressão, que subitamente começa a aparecer no ouvido. A grande maioria das vezes, o zumbido indica algum grau de perda de audição. Muitas vezes o paciente nem percebe que está ouvindo menos, porque o zumbido pode se manifestar mesmo com perdas bem leves. Então começa um primeiro sintoma, e quando a gente faz audiometria, percebe a perda de audição. Alguns tipos de zumbido, temos opções de tratamento, mas ainda a maior parte dos zumbidos, a gente controla o sintoma sem conseguir curá-lo totalmente. Então a gente tem que trabalhar com o paciente, às vezes requer mais de uma terapia, às vezes precisamos associar um tratamento emocional junto. É muito comum que o zumbido se manifeste em pacientes com ansiedade, com depressão. Esse é um tema recorrente no consultório, quando a gente explora um pouco mais aquele paciente que traz o sintoma do zumbido, tem coisas por trás que estão potencializando. Porque os estados de estresse, de ansiedade, eles liberam substâncias no organismo que também excitam as estruturas auditivas e aumentam o zumbido. Então, às vezes, um tratamento para depressão em um paciente específico pode ajudar no sintoma de zumbido. Outros casos têm problemas bem específicos do ouvido. Por exemplo, a cera, que você também comentaste, Gabriela, ela também pode causar zumbido. O acúmulo de cera, muitas vezes, pode tapar totalmente o ouvido, fechar o canal, e aí o paciente passa a ouvir um som, um chado geralmente mais grave. Esse é o paciente perfeito do autorrino, que ele chega no consultório, doente e sai curado. Porque a limpeza é algo relativamente simples de ser feito em consultório. E a cera, esse é um tema que a gente aborda muito, porque os pacientes sempre trazem a pergunta Doutor, o senhor fez a limpeza aqui no consultório, mas como é que eu faço a limpeza em casa? E aí, é mais um tema importante de deixar claro, porque é o seguinte, não existe um método caseiro de limpar a cera eficazmente. Isso não deve ser entendido como uma maneira dos médicos reservarem o seu mercado, é que realmente não tem como. Qual é a vantagem do médico, além da sua formação e do treinamento, a gente consegue olhar o ouvido com o aparelho e ver o que ele está fazendo. Se a gente pegar um instrumento em casa, abrir um clips, ou uma ponta de caneta, ou uma chave, que o pessoal gosta de usar diversos instrumentos, a gente não vai ver o que está fazendo no ouvido. E aí, pode causar uma lesão, pode machucar a pele, machucar o tímpano, levar a cera para a profundidade do ouvido e lá ela encosta nas estruturas do tímpano e tal. Então, o que a gente recomenda? Não manipular o ouvido. As estruturas, aquele objeto bem conhecido, que a gente chama de haste flexível com algodão nas pontas, geralmente o pessoal chama pelo nome comercial, às vezes chama o nome técnico. Até na caixinha, se o telespectador for ler atrás da caixa, está escrito, não introduzir no canal auditivo, porque o algodão flexível, ele é para limpar dobras, mas não para colocar dentro do ouvido, porque justamente ele exerce o efeito de empurrar e não de uma limpeza. Tá, doutor, quem está assistindo agora pode ter pensado, todas as pessoas precisam ir ao médico, a um otorrino, para fazer uma limpeza no ouvido? Não. Isso é também importante deixar claro. Às vezes a gente faz uma limpeza e o familiar está junto na sala, ah, doutor, olha o meu ouvido também, eu devo fazer, nunca limpei. A verdade é que a maioria das pessoas não necessita uma limpeza periódica do ouvido. O ouvido, ele é autolimpante, ele se vira sozinho, tem uma inteligência por trás do ouvido. A maioria das pessoas só tem uma camada superficial de cera, que é muito importante ter essa camada, ela protege infecções, ela lubrifica, ela evita que o ouvido fique coçando. Então, essa cerinha está ali para fazer o seu papel, ah, e não necessita de uma limpeza diária. A cera não é um excremento, ela não é algo que precisa ser removido. Porém, algumas pessoas, pela sua característica de pele, muitas vezes, suas características genéticas, tem uma produção aumentada de cera. E aí, de tempos em tempos, que variam, às vezes seis meses, dois anos, a cera vai acumular numa quantidade maior, por vezes pode tapar o ouvido, e é hora do médico fazer uma limpeza. Então, tem os dois casos, né? Para a maioria das pessoas, a gente recomenda que não mexa no ouvido, porque se começar a mexer, vai ressecar o ouvido, vai inflamar, vai coçar, né? Mas algumas pessoas que geralmente já se conhecem, ah, de tempo em tempo, o ouvido começa a ficar com uma sensação estranha, abafado, é hora de limpar. Sobre esse uso de medicamentos, de alguns produtos disponíveis nas farmácias que as pessoas usam sem recomendação médica, existe uma solução utilizada para o descongestionamento nasal, que causa dependência. Qual o risco deste produto? Exato. Essas soluções, usadas para descongestionar o nariz, elas contêm uma substância que a gente, o termo médico é vasoconstritor. O que é um vasoconstritor? É uma substância que comprime os vasos sanguíneos, né? Então, ele realmente faz com que aquela veia e a artéria que estão dentro do nariz fiquem bem fininhas e, com isso, descongestiona, desincha muito rápido. O efeito é imediato. Porém, essa substância, ela causa uma dependência da mucosa, né? Que é a pele que está dentro do nariz, a gente chama de mucosa. De maneira que, se a gente usa essa substância por períodos mais longos, começa a usar 10, 15, 20 dias, aos poucos, a mucosa vai desenvolvendo uma dependência. O que significa isso? Uma necessidade de usar a gota para o nariz descongestionar. O nariz, também, né, falando dessa inteligência que tem por trás do nosso organismo, ele trabalha inchando e desinchando ao longo do dia, né? Às vezes um lado, às vezes outro. Isso é normal, a gente chama de ciclo nasal. Quando a gente começa a usar essas substâncias, a gente quebra esse ciclo nasal e faz com que o nariz se acostume a só descongestionar quando usa a gota. E aí a gente tem um problema porque o paciente se torna dependente. E aí vem um desdobramento, Gabriela, porque essa gota, como um vasoconstritor, e o paciente começa a usá-la muito frequentemente, ela vai agir também em outras regiões do organismo. E a gente se preocupa muito com a questão circulatória. Por quê? O vasoconstritor, ele vai aumentar a pressão sanguínea quando usado em altas doses e também pode induzir até arritmias, né? Aceleramento do coração. Isso pode acontecer com o uso de altas doses dos descongestionantes. Tá bem. Doutor Bruno, quero agradecer a presença do senhor aqui no estúdio conosco. Muito obrigada por ter tirado tantas dúvidas minhas e de quem está em casa, que mandou essas perguntas pelas nossas redes sociais. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço muito a oportunidade. É um prazer estar aqui, é um prazer poder conversar um pouco sobre essas coisas e que a gente sabe que são muito importantes para o público em geral conhecer para a gente ter um cuidado melhor da nossa saúde. Obrigado. De nada. Bom, Darcy, recebemos aqui no estúdio o doutor Bruno Neto. Voltamos com você.